Salva, na extensão do infinito O Senhor está no céu Salva, na extensão do infinito Salva, na extensão do infinito Salva, na extensão do infinito O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no infinito O Senhor está no infinito O Senhor está no céu O Senhor está no infinito O Senhor está no céu 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 O Senhor está no céu